Como que eu vou fazer essa contagem de reticulostos? Que aqui é uma lâmina que eu tô vendo aqui, ó, que é uma lâmina própria pra contagem de reticulostos. O que a gente faz muitas vezes é usar o que a gente chama de coloração supravital, que é um corante que ele vai entrar, ele vai adentrar o interior dessas células, dessas hemácias, elas vivas ainda, e vai corar aquele RNA que tá no citoplasma. Esse citoplasma, esse RNA corado no citoplasma, ele vai ganhar essa característica aqui que a gente tá observando aqui, ó. Aqui a gente tem duas populações distintas de reticulostos. Esses reticulostos que estão com as setinhas verdes, o que vocês podem observar neles? Que eles estão corados com azul de mitileno, né? Então o que a gente observa neles? Tá vendo esses pontinhos, vários pontinhos que estão presentes aqui no citoplasma desses reticulostos? Eles são muito poucos, eles são muito ínfimos pra dar uma coloração intensa. Então isso aqui, quando você joga isso aqui num esfregaço de panótico, por exemplo, ele não vai apresentar policromasia ou policromatofilia, ou seja, ele não vai se mostrar pra ser aquela célula azulada ou arrocheada. Pelo contrário, ele vai estar da cor, que é uma hemácia madura. Diferentemente dessas células aqui que apresentam uma maior quantidade de RNA. Essas células que a população mostrava por essas setas vermelhas, que apresentam uma maior concentração de RNA, são células que quando a gente for observar no esfregaço hematológico, a gente vai ver que elas vão estar aparecendo com uma coloração azulada, arrocheada, células maiores. Por quê? Porque elas têm uma grande concentração de RNA e esse RNA tem uma grande afinidade pelos colorantes panóticos, que aí ele vai adquirir aquela coloração mais azulada. Isso aí é o que a gente chama de policromatofilia ou policromasia, e que tem que ser liberado no laudo sim.